Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Zico está preso no podcast defendendo Dorival no Flamengo Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, participou do podcast do exemplo goleiro Getúlio Vargas no canal Mundo GV Betano, e falou sobre o momento atual do Mengão. Portanto, segundo Galinho, ninguém entendeu, porque Dorival Júnior deixou o rubro negro após o fim da temporada passada, o técnico levou Fla aos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Ninguém sabe por que Dorival Júnior saiu do Flamengo. Por que o time não mudou nos últimos jogos, perder 3 milhões de reais, quando estava em segundo lugar? Se não explicar, deixe essas coisas no ar. Todo mundo tenta adivinhar. Leia também. Dorival Júnior diz quando pensar em aceitar oferta de clube pouco tempo depois Zico, elogiou a inteligência de Dorival em unir a dupla Pedro e Gabigol, enquanto a lenda do Mengão também comemorou o crescimento de João Gomes no segundo tempo. Gomes foi um dos destaques do Fla, e neste ano desembarcou na Inglaterra para defender o Wolves. Zico também disse que o clima mudou com a chegada de Dorival. Você nunca viu um Flamengo sorridente e descontraído entrar em campo. Todo mundo está sempre tenso. Eles estavam com medo de dizer uma coisa ou duas. O cara vai, restaura a sanidade do jogador. Vai lá, cria uma nova forma de jogar, que deu certo no Santos com Ricardo Oliveira e Gabigol. Zico isoneira Dorival por campanha irregular no Brasileiro. Por fim, Zico negou que o mau desempenho do grupo na reta final do Brasileirão tenha sido culpa do dirigente. É bom lembrar que o Flamengo não dependia só dele no Brasileirão. Quando você olha para a tabela, e vê como está o Palmeiras, percebe que não dá para ninguém, finalizou.